Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Páginas da Vida, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no like, no joinha, super importante. Vamos ao vídeo. Marta está dirigindo e lembrando da conversa que ela teve com Helena sobre os gêmeos. Nisso, Marta tem a impressão que vê a Nanda no meio da rua e quase atropela uma moça. Ela olha assustada pensando ser a Nanda, mas é uma outra moça. Marta fica mais nervosa ainda, enquanto isso, Helena chega no parquinho onde a Clarinha está e abraça forte a Clarinha e chora. Enquanto isso, Marta e Verônica estão conversando e a Marta conta para Verônica, que viu uma menininha no parquinho, que é amiguinha do Francisco, que estuda com ele, que tem a mesma idade que o Francisco e o nome é Clara e ela tem síndrome. Ela diz que não pode ser coincidência, que com certeza é sim a Clarinha, a irmã do Francisco. E a Verônica diz que ela precisa descobrir se aquela menininha é adotada ou não. E é para ela perguntar na escola. Marta diz que não vai perguntar na escola porque ela tem outros planos e ela já tem uma ideia do que possa ter acontecido. Enquanto isso, Telminha está conversando com Dorival e ele diz que está pensando em voltar para a fazenda antes da virada de ano. Telminha diz que é bom e que ela não está pensando em casar agora, que ela não quer casar tão cedo, que ela quer estudar, quer fazer muita coisa ainda. Isso. Constância se aproxima e diz que é bom ver vocês juntos. E o Dorival diz, dona Constância, eu estava avisando para Telminha que eu vou voltar para a fazenda. Constância diz não de jeito nenhum. Não antes de passar a virada do ano aqui com a gente. Constância insiste para o Dorival passar o Réveillon lá com eles. Enquanto isso, na casa da Selma, Helena conta o que a Marta fez que tinha uma lápide lá com o nome da Clarinha que ela disse que tirou de lá, arrancou de lá e mandou o Salvador quebrar aquilo em mil pedaços e sumir com aquilo. Helena está muito aflita ainda. Enquanto isso, Marta e Verônica estão conversando ainda. E a Verônica diz, é, já pensou se o pai da Clara descobre? Ele nunca vai te perdoar. E a Marta diz, eu vou dar um jeito nisso. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu preciso tirar essa história limpa. E a Verônica diz, é, mas se por acaso você não conseguir, sabe o que você tem que fazer? Culpar alguém pelo que você fez. Não admita. Culpe alguém. Depois arrumaremos um bom advogado e você joga nas costas de outra pessoa que você fez, caso ele descubra tudo. Enquanto isso, no hospital, irmã Lavínia pede para uma das irmãs cantar para as crianças. Ela canta para as crianças, as crianças adoram. E a irmã Lavínia fica lembrando do seu filhinho. Enquanto isso, na casa do Lucas, Angélica se aproxima do Lucas e diz, a Gabriela está no quarto chorando, porque você não fala mais com ela. E o Lucas diz, eu já falei o que eu tinha para falar. Encheu o saco. E a Angélica diz, ela é sua filha, não fale assim dela. E o Lucas diz, não parece a minha filha, não. E quer saber mais isso? Eu preferia que ela não fosse a minha filha. É verdade. Para mim, quem tem preconceito, seja qual for, não tem a menor consideração, ok? Não importa a idade, não. Aliás, quanto mais jovem for a pessoa, pior. Se for criança, então, quero passar longe. Isso sim. Mas você, Angélica, você é a principal culpada. Você e a sua bela família. E a Angélica diz, eu não sou obrigada de gostar de quem você gosta. E o Lucas diz, mas você está hospedada aqui. Pode não gostar, mas tem que respeitar. Tem que respeitar. Seja ela branca, negra ou amarela, você tem que respeitar. Escuta aqui, Angélica. Ninguém te disse ainda que preconceito é um crime inavençável, hein? Que você pode parar na cadeia se a Selma te denunciar? Você sabe disso, hein? E se levarmos a um juiz de menor, o caso da Gabi é muito pior. Sabe por quê? Porque você influenciou uma criança ter preconceito. Entendeu? Eu não sei como que você pôde fazer isso. Eu não acredito que isso aconteceu na minha casa e com a minha mulher. E Angélica diz, você pode estar certo que existe coisas bem piores nesse mundo. E o Lucas diz, não existe mesmo. E Angélica diz, existe sim. Coisas que são mais fortes do que nós. Coisas que não conseguimos mudar, seja por uma educação ou por outro motivo qualquer. E o Lucas diz que o lugar da Angélica é sim na prisão. Que se ela continuar assim, é lá onde ela vai parar. Nisso a Gabi diz, eu não gosto dela. Gabi estava ouvindo a conversa e diz chorando, eu não gosto dela. Não gosto e pronto. O Lucas, furioso, diz chegar. E eu também não gosto mais de você. Pronto. A Angélica diz, não fala assim com ela. O Lucas diz, falo sim. Não gosto mesmo. Não gosto. Não foi você que disse que há coisas maiores do que nós? Que coisas que não podemos lutar contra, hein? Essa, pra mim, é uma delas. Não gosto mais de você, Gabi. Não gosto. Lucas está muito nervoso e a Gabi chora. Gabi, sai correndo, chorando. A Angélica diz, você é um monstro. Você não tem coração. E o Lucas diz, não, não, não. Eu é que não vou alimentar um monstro. Porque eles acabam devorando a gente, Angélica. É isso que acontece. Enquanto isso, está acontecendo a missa de sétimo dia. Luciano e Tereza estão muito tristes ainda com o que aconteceu. Enquanto isso, Simone e Isabel estão ajudando a decorar a vila para a festa de Ano Novo. E a Gabi se machuca. E a Selma vai cuidar do machucado da Gabi. A Angélica abraça a Gabi e diz que é ela que cuida. E a Gabi diz, sempre quem cuidou de mim foi a minha mãe. E o Lucas diz pra Angélica deixar a Selma cuidar do machucado da Gabi. Selma leva a Gabi pra dentro pra limpar o machucado da perna da Gabi. E o Lucas olha pra Angélica e diz, você não se atreva a ir atrás delas. Deixe elas sozinhas. Enquanto isso, Jorge está saindo de casa. Simone liga pra ele. Convida ele pra passar o Réveillon com ela na vila. Ele diz que nunca passou longe do casarão, longe do pai dele. E nisso ele fica de olho na Thelminha que está saindo da casa dela, tropeça, cai. Ele fica de olho na Thelminha enquanto fala rapidamente com a Simone. A Thelminha cai, ele dá a risada, ele desliga o telefone rapidamente. Vai falar com a Thelminha, a Thelminha fica sem graça. Ele pergunta onde ela vai, ela diz que vai dar uma saidinha. Ele oferece uma carona. Constância ao ver os dois conversando, não gosta nada, se aproxima deles. E diz Thelminha, o Dorival não ia com você? E a Thelma diz que ele está ocupado. E a Constância diz que chama o Dorival. E o Jorge diz que leva a Thelminha. E a Constância diz, não, de jeito nenhum. E a Constância chama o Dorival pra ir com a Thelminha. E a Thelminha fica chateada porque queria ir com o Jorge. Enquanto isso, na casa do Léo. Léo, Alice, Hortência estão conversando. E a Alice diz que não gostaria de passar o Réveillon na casa da irmã da Marta, porque nem conhece ninguém. E gostaria de passar ali, só eles. E o Léo diz que não vai abrir mão de passar o Réveillon com o filho dele, de jeito nenhum. E a Alice diz que são todos interesseiros que ficam adulando o Léo só porque ele é o papaizinho rico do Francisco. O Léo não gosta disso, começa a brigar. E a Alice diz que não é pra brigarem. E o Léo diz que vai dar uma voltinha na praia e a Alice diz que não vai junto. Assim que o Léo sai, a Hortência diz pra Alice parar de ficar arrumando briga o tempo todo. E ela diz que sabe muito bem o que está fazendo. Enquanto isso, na casa da Helena, o Salvador está ali tirando fotos e filmando a Helena e a Clarinha. Enquanto no Ama, todos estão na festa de fim de ano ali, comemorando, conversando felizes. O Tid chega e o segurança abarra o Tid, porque não o conhece. Diz que é uma festa fechada e que não entra ninguém de fora, apenas os convidados. E nisso, o Ivan chega ali e cumprimenta o Tid e o segurança fica todo sem graça, porque ele não reconheceu o Tid, que é o dono do Ama e pede desculpas. Enquanto na comemoração ali no Ama, todos se divertem e ficam felizes. E ficam muito felizes quando vem o Tid chegar e pedem pra ele fazer um discurso. Tid agradece a todos que lá estão e todos aplaudem. Sabrina e Sérgio estão conversando e o Sérgio diz que vai passar. O Réveillon na casa do Felipe, lá na casa do Tid, porque ele convidou. E a Sabrina diz que também, que a Olívia a convidou. E o Sérgio fica feliz, diz, então vamos passar o Réveillon juntos? E a Sabrina diz, é, mas eu vou com o Vinícius. Sérgio fica um pouco triste e abraça a Sabrina. Enquanto isso, a Cecília está conversando com a Diana e elas ficam olhando e não gostam nada, porque a Camila está ali conversando com o marido da Cecília, fica tocando nele e Cecília fica de longe observando furiosa. Enquanto o Ulisses está ali com a namorada dele e a Diana não gosta nada. Fica super enciumada e tenta disfarçar. Enquanto isso, Greg e Sandra estão na cama e a Sandra diz que o Greg mudou muito, que precisa tomar umas vitaminas, porque daqui uns dias vai ser a reportagem no jornal. Garanhão de meia idade morre nos braços da amante. E o Greg diz que isso não pode acontecer e a Sandra dá a risada. E garante que é apaixonada pelo Greg e ele diz que ela está com ele por interesse. Enquanto isso, Marina e Rafael chegam na casa da Marina com os presentes e ela nota que o Bira não está. Ela fica nervosa, liga no celular do Bira e o Bira diz que está no bar, confraternizando com alguns amigos, mas jura que está apenas bebendo água sem gás, que a Marina pode confiar nele. Nisso, Bira encontra uma amiga dele e ela está ali bebendo cerveja e convida o Bira para passar o Réveillon com ela, os dois a sós, como antigamente. E à noite, na casa da Marta e do Alex, o Sérgio diz que vai passar o Réveillon na casa do Felipe, amigo dele. E a Marta insiste para ele ir na casa da Verônica. Ele diz que prefere não ir, ela diz que entende. Marta deseja feliz ano novo para o Sérgio, os dois se abraçam. Marta vai até o quarto, Francisco e o Alex não estão prontos. Marta diz que o Alex e o Francisco precisam se arrumar. Alex diz estar com dor de cabeça e que não vai. Francisco insiste e diz para o Alex tomar o remedinho e passar o Réveillon com ele na casa da Verônica. E o Alex acaba concordando. E a Marta diz que se é para o Alex ir, não é para se emburrar, que é para ir de boa vontade. Enquanto o Alex vai se arrumar, a Marta fica arrumando o Francisco. E na casa da Ana e do Miro? O Miro chega no quarto e diz, Gisele, você ainda não está pronta? Daqui a pouco vamos lá no casarão passar o Réveillon. E a Gisele diz que não, que ela vai passar o Réveillon ali com o Luciano e a Tereza. Porque eles estão muito tristes ainda. Ana chega e insiste que a Gisele vá com ele sim no casarão passar o Réveillon. E a Gisele diz que a Ana está sendo insensível, que não está pensando no Luciano e na Tereza. Ana garante estar dando todo o apoio possível para eles. Mas que é para eles irem sim na festa, na casa do Tide, para comemorar, para sorrirem e se divertir. E a Gisele diz que não. E nisso elas começam a brigar. E o Miro diz que é para pararem de brigar. Que é para elas decidirem onde passarão o Réveillon, mas sem briga. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários o que vocês estão achando da novela. Muito obrigada e fiquem com Deus! Obrigada e fiquem com Deus!